E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer o review de um aplicativo de xadrez, Dr. Wolf. Então, bora lá? Então, o aplicativo que eu vou fazer o review hoje é o Learn Chess with Dr. Wolf. Esse aplicativo foi desenvolvido pela chess.com, né, do maior site de jogo de xadrez online atualmente. Aí, ele até aparece aqui embaixo, né, só que ele tem uma pegada um pouco diferente. Por quê? Porque nele você não simplesmente joga. Você, aparentemente, tem um treinador de xadrez aqui, né, pra jogar e pra aprender com ele. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele funciona desde o começo. Então, eu ainda não tenho ele instalado, né, eu vou instalar ele aqui pra vocês verem como funciona. Então, ele já instalou, rapidinho, e eu vou abrir ele aqui. Ó, tem uma telinha fofa. Dr. Wolf aí. Wolf, né? O meu tá em inglês, mas eu acredito que ele ainda não tem a versão em português desse jogo. Então, cabe que a gente tem que ver em inglês mesmo. E aqui ele tá falando que ele é o Dr. Charles, né, e ele quer ensinar, e ele quer me ensinar xadrez. Então, como que eu gostaria de começar, né, se eu quero revisar as regras ou se eu quero jogar um jogo. Então, no caso, eu já conheço as regras, eu vou direto pro jogo. E aí ele me pergunta, qual é o meu nível de experiência? Vou colocar aqui um intermediário pra ver. Ótimo, eu estou animado pra jogar comigo. E agora, ele fala aqui que ele vai me ensinar enquanto nós jogamos. E aqui tem uns botões pra pedir dicas, desfazer o movimento e ver o menu de volta. Embaixo do tabuleiro tem outras opções, né? A página inicial, o jogo e lições. Então, vamos ver como funciona isso aqui. Aí ele fala aqui, faça qualquer movimento, eu vou te ensinar enquanto nós jogamos. E a gente sempre pode clicar aqui no interrogação pra pedir uma dica, né? Então, aqui ele fala, sua primeira prioridade é você tirar seus cavalos e bispos, torres e dama pro jogo. Então, vou começar aqui como ele falou, né? Colocar aqui meu cavalo, por exemplo. E aí ele conta uma história aqui. Essa abertura foi popular, não sei o quê. E aqui... Ele vai explicando porque que ele fez o lance, né? Então, isso é bastante legal. Tô gostando. Agora eu tô preparando pra desenvolver meu bispo. Coloquei um peão no centro, né? E ele fica explicando aí porque que ele fez os lances dele. E aí ele explica o meu também, né? Ó. Preparando pra desenvolver meu bispo e colocando um peão no centro. E aqui ele tá protegendo com esse movimento de dama o próprio peão. Isso é um pouco esquisito, né? Vamos ser sinceros. E aqui ele fala... Aqui ele tá jogando uns lances esquisitos, muito provavelmente, por conta do nível que eu coloquei lá de intermediário, né? Mas aqui só pra gente ver como funciona. Então, de fato, preparando pra fazer o rock, desenvolvendo o bispo e atacando o centro. Olha só que fofo. Ele tá perguntando agora qual que é o meu nome. Em algum lugar aqui eu posso responder isso, aparentemente. E aí, aqui tem os botõezinhos embaixo do coxinho dele, né? Eu tenho as opções aqui, né? Ah, aqui eu achei... Tell my name is... Olha só, ele conversa com você. Então, ele realmente é quase uma pessoa, né? Legal. E aí, continuando mais um pouco aqui. Então, eu vou fazer o rock, que nem ele disse. E agora ele jogou o peão de C6 ali e ele está falando. Agora, estou atacando o centro. Então, eu achei interessante a ideia desse aplicativo, né? Ele vai explicando os movimentos em que a gente tá fazendo. Por exemplo, esse H6 aqui é esquisito, né? Mas aí, pelo menos os meus, ele explica bem. Preparando pra desenvolver o seu bispo e colocando mais um peão no centro. E aqui, ele está preparando o desenvolvimento do bispo dele e impuando o meu bispo pra longe, né? Aqui, eu não posso jogar pra B3, porque senão eu simplesmente entrego o meu bispo. Então, eu trago ele pra casa. E aí, ele fala aqui, né? Ele atacou o meu cavalo, então ele fala, be careful. Então, só porque uma peça ela tá defendida, no caso meu cavalo tá defendido pelo peão, aqui de B, não quer dizer que seja uma boa coisa deixar meu cavalo aí. Até porque o peão vale um ponto apenas e o cavalo vale 13, né? Então, nessa contagem eu estaria perdendo. E ele dá uma sugestão de lance, né? O melhor movimento é você evitar a captura por um dos meus peões. E aí, segue, né? Então, aqui a gente viu mais ou menos como que é a situação. Ele é um sujeito interessante, esse Dr. Wolf aí. Beleza, então vamos ver o home aqui. Então, aqui a gente percebe já, né, que é um aplicativo pago. Então, três games, três jogos com o coaching grátis, né? Com o Dr. Wolf aí. E aí, depois, aparentemente, a gente tem que pagar alguma coisa. Que aí, no caso, vai ser R$150,00 por ano ou R$12,50 por mês, né? Ou, se não, R$21,00 por mês. Tá, então essa foi a função do jogo. E aí, vamos ver, então, as lessons. Então, aqui a gente tem algumas lições, né? De iniciantes, então, aprender sobre as peças, como as peças capturam, quanto que as peças valem, né? Como fazer o rock, o que fazer na abertura, por aí vai, né? E tem o nível intermediário. Ah, interessante, ó. Então, aqui você vai... Pra você ir evoluindo aqui nas lições, você precisa completar outras, parece, né? Porque, como diz aqui, essa lição ainda não está ativa. O Dr. Wolf, ele vai falar sobre isso quando eu estiver pronta pra aprender sobre isso. Então, tem meio que uma sequência lógica pra você aprender, né? Então, parece interessante essa ideia. E aí, aqui embaixo, no avançado, tem algumas outras questões. Troca de material quando você tem peça a mais, ameaças de mate, mate em dois, por aí vai, né? Então, bem interessante essa parte das lições, né? Parece que é simples, vamos clicar em alguma aqui, aprender sobre as peças. Olha só, então, aqui, de uma forma bastante instrutiva e prática, o Dr. Wolf, ele mostra pra gente como que a gente pode mexer com a torre. Então, tem uma estrelinha ali, eu vou chegar até a estrelinha. Muito legal. Então, então, aqui, se você quiser praticar mais com a torre, né? Ver o restante dos movimentos dela, você pode. Você clica aqui no claro, e aí, você pode ir atrás dessas estrelinhas com o movimento da torre. Então, por exemplo, peguei uma, segunda e a terceira. E aí, tem as outras coisas também. E aí, tem o bis, por aí vai, né? Então, parece bem prático o aplicativo, né? Vamos ver esse aqui. O que fazer na abertura? Então, tem cinco coisas que você deveria fazer no começo do jogo. Colocar um peão no centro. Olha, fala meu nome. Desenvolver seus cavalos, né? É, então, aqui ele nem fala pra onde, né? Mas aqui já é interessante que você se juntar uma ideia com o anterior, já pode ir tentando associar que o cavalo seria melhor pro lado do centro, né? E aí, desenvolver seus bispos. E aí, ele fala aqui que foi a sua... Se foi bom ou se foi ruim, né? Seu lance. Então, aqui ele fala que eu tenho que proteger meu peão em E4. Mas vamos pensar aqui, eu não... Não sei direito ainda como proteger meu peão. Joga um lance como A3. E aí, ele fala, não foi o melhor movimento. Então, volte e tente de novo. Legal, ele vai te corrigindo, né? Porque aí você pode ir na prática e tentando aprender aqui os básicos do X3. Muito legal essa parte. E essa parte parece que é totalmente gratuita, né? Só a questão de jogar com ele e ele falando, dando feedback pra você, que parece que é pago no futuro, né? Mas aqui até aqui tá grátis, tudo. E aí, eu tenho que tentar de novo. Ah, agora ele fala, né? O lance que pode ser feito, que é o D3 protegendo o meu peão. Isso. Então, aqui parece que tem algumas... Algumas atividades, algumas lições que... Um iniciante, ele vai poder tirar muito proveito, né? Porque ele vai explicando ali, passo a passo, o que fazer. E de uma maneira bastante didática, pelo que me pareceu. Bom, então, de novo, aqui temos o Dr. Wolf. E, então, a minha opinião sobre esse aplicativo, parece que ele é bastante instrutivo, bastante prático, né? Pra quem tá começando. E parece uma forma bem legal, bem divertida de você iniciar aqui seus passos no xadrez. Agora, só deixa eu testar se ele precisa de internet, né? Tô desligando aqui minha internet. Cliquei aqui. É, funcionou. Então, parece que é um aplicativo que ele também não precisa de internet, o que é ótimo, né? Porque não é toda hora que a gente tem internet disponível. Então, você tá lá no consultório do dentista esperando a sua vez. Ou você tá na fila do banco, você quer aprender um pouquinho mais de xadrez. Esse aplicativo pode te ajudar, né? Ele é bem fácil, bem prático, né? Ele não me parece muito pesado. Eu acho que a única questão dele, pra nós brasileiros, é que ele ainda se apresente somente na língua inglesa. Mas eu acho que no futuro deve haver uma tradução aí. Então, eu acho que é um aplicativo legal, sim. Beleza? Então, se vocês baixarem esse aplicativo aí no celular de vocês, conta pra gente se vocês gostaram, o que vocês acharam, se tem alguma coisa nova que vocês descobriram, pra gente saber também, né? Então, é isso aí. Obrigada, gente. E até a próxima. Obrigada, pessoa.